Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos ao canal! Hoje vai ser a vez da Avenida Mendes Sá, que vamos estar aqui falando um pouquinho sobre ela, ok? Vamos então dar início. A Avenida, inaugurada em 1906, foi batizada com o nome do governador-geral que participou ativamente da expulsão dos franceses e da fundação da cidade. Junto com o primeiro lampadário ornamental do Rio, fixado no Largo da Lapa, era um ícone da modernidade na cidade, onde o serviço de luz elétrica das ruas havia chegado em 1904. Pela Avenida também passou a circular outro grande símbolo do progresso, o bonde movido a eletricidade. E a ocupação urbana quando chegou? Vamos então falar um pouco sobre ela. A história da ocupação urbana da Avenida Mendes Sá confunde-se com a da Lapa. Tudo se inicia em 1751, quando foi fundada a igreja de Nossa Senhora da Lapa do Desterro, daí o nome do bairro, a margem da Lagoa do Boqueirão. Suas festas e quermesses passaram a atrair várias pessoas e alguns armazéns se instalaram no entorno. O número de casas comerciais da região aumentou expressivamente, com a transferência da capital do Brasil de Salvador para o Rio, pois vários comerciantes portugueses se fixaram por ali. Agora, a boemia. Com a chegada da energia elétrica, impulsionou o movimento noturno da cidade. O tipo de boemia que se consolidou na Lapa relaciona-se com as reformas de Pereira Passos, que expulsou as camadas mais baixas da população do eixo da Avenida Central, que é a atual Rio Branco, inaugurada pouco antes da Mendes Sá e transformada na grande vitrine da capital da Jovem República. A consequência dessa política urbanística foi a criação de um cinturão de pobreza em torno do centro da cidade. Agora vamos falar do principal personagem. Assido, frequentador do restaurante A Nova Capela, e de vários botequinhos da Mendes Sá, Madame Satã, o mais famoso malandro da Lapa, falou sobre alguns frequentadores assíduos da vida noturna da Avenida, com quem costumava beber e conversar nos anos entre 1920 e 1930. Com seus bares, restaurantes e casas noturnas, a Avenida Mendes Sá é a principal artéria que pulsa no coração do mais boêmio bairro do Rio, a Lapa. E de onde nascem e se cruzam outras ruas, como a do lavradinho, que viraram referência na noite carioca. Aqui eu termino esse pequeno resumo falando sobre a Avenida Mendes Sá. A fonte, como de costume, eu deixo abaixo da descrição do vídeo. Espero que todos tenham gostado e fica sempre o alerta para acompanhar o nosso canal e ficar atento às nossas programações que estamos sempre passando aqui no canal. Mais uma vez agradeço a todas e todos. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.